Agora, te incomoda de alguma forma, Mel? Mais do que saber lá daquele momento onde as coisas eram gigantes, te incomoda que aquilo tenha sido tão marcante assim, a ponto de provavelmente tem gente que te encontra hoje e ainda te chama de Anitta. Isso de alguma maneira te incomoda. Você fez muita coisa depois. Muita coisa. Isso de alguma maneira você fala, pô, eu tô falando, eu tô Rita Lee, eu tô fazendo. Seria tão bom se me chamassem de Rita, porque já passou tanto tempo aquilo. De alguma maneira isso te toca? Eu acho que depois de tanto tempo você passa a entender. A entender e aí você já não tem uma coisa tão passional em relação a isso. Você já não leva tanto pra si. Como a gente tava falando antes sobre a gente tem que se fortalecer e entender e tal. Depois de 20 anos eu entendo de uma forma completamente diferente como eu entendia mais no início, né? Quando a coisa era mais recente. E mesmo porque também a minha trajetória foi pra um outro lugar e eu tenho um outro espaço que não é o mesmo espaço. Não estamos... A gente... Foram... Passaram duas décadas, então tudo mudou muito. Então a gente tem que entender também como funcionava antigamente, como funciona hoje. É uma série de análises que se pode fazer. Essa discussão ela é muito longa, né, Dudu? É. Realmente porque é um conteúdo que... Não só a série, né? Mas muita coisa daquele momento absolutamente nunca iria passar perto de um veículo grande como a Rede Globo. Que falava de um cara muito mais velho, namorando uma mulher muito mais nova, menor de idade. Que tem a... Ainda é louco que quando a gente para... A conversa comigo sempre aparece. Porque eu sempre falo umas merda, o cara olha pra trás e fala... Mas o Rafinha falou isso há tanto tempo. Hoje em dia o que a gente fala na internet fica marcado. Tá ali, né? É como se tivesse dito ontem. Na televisão ainda tem essa coisa. Tipo, não. Foi uma obra que foi ao ar lá em 2000 ou 1999 e que ficou naquele momento. Mas ainda é usado como exemplo do tipo, olha como era a televisão antigamente. Olha as coisas que a gente via. É, mas eu acho que a gente não pode ser anacrônico. A gente tem que entender a coisa no momento em que ela foi feita. E como o mundo era, como era a cabeça do brasileiro ou do mundo em 2001. Ou se você pega um filme da década de 30, 40, não importa. Como era a cabeça de um estadunidense naquela época, não sei o que. A gente tem que... Claro, até pra gente poder ter o olhar crítico. Até pra gente poder fazer um... Questionar e pensar no que a gente... No que a gente evoluiu ou involuiu, enfim. Pra gente poder avaliar o que a gente tá vivendo hoje. Porque senão, se você olhar com um olhar de 2021, uma obra que foi feita em 2001... Você inevitavelmente vai encontrar coisas ali que você vai falar... Cara, mas como era possível fazer um negócio desse? Sabe? Mas é preciso entender a obra na época em que ela foi feita. Você não pode tirar, deslocá-la do tempo em que ela foi feita. Quer dizer, claro, você pode. Mas assim, eu acho... É injusto, é injusto. Eu acho que, na verdade, você tá fazendo uma anacrônica... Você tá sendo anacrônico, sabe? Você não tá de acordo com o tempo que ela foi feita. Pra entender. As pessoas olham muito, quando olham pra trás, falam... Os absurdos que os trapalhões falavam e tal. Mas, querido, o 1985, se coloca naquele lugar e olha como o mundo era. Não que fosse certo, obviamente, assim... Certos preconceitos, mas tudo bem. Mas vamos entender como as coisas evoluíram pra gente chegar onde a gente tá, né? Exato. E é interessante você observar dessa forma e pensar... Gente, como é possível que as pessoas riam de uma piada dessa? E elas riam. E isso é triste, na verdade. E é interessante de você entender como que a consciência das pessoas em relação a tanta coisa evoluiu. E que bom, sabe? Então, são vitórias que a gente conquistou. E esses objetos, esses produtos, enfim, o que for, seja trapalhões, ou um livro, ou um filme, ou sei lá, o que for... Estão aí pra nos mostrar isso, como prova. Não adianta você apagar e fingir que isso não existiu. Claro, claro, claro. Porque, na verdade, muita coisa ainda existe. Então, assim, é importante que a gente coloque os pingos nos is nesses lugares, sabe? Tem uma discussão hoje que é muito nessa linha... Primeiro que, assim, realmente, as coisas evoluíram. Eu nem tanto, né, Matheus? Eu tô no processo, né? Eu não. Eu tô ainda crescendo ainda, né? 45, acho que já tá na hora de evoluir um pouco, né? Mas... Crescer mais eu tô ferrado, gente. Não, é, não. Cheguei aqui e esqueci o quanto você era alta. Aí você fala assim, oi, tudo bem? É tão desagradável, né? É muito desagradável, pessoa muito alta. Pessoa muito alta tem que ser muito legal. Porque você olha e fala assim, que coisa desagradável. Você tá certo. Eu sou fora dessas proporções naturais. 1,98m, não tem porquê.